Oi, oi, meus amores. Bom dia, como é que vocês estão? Espero que bem. Se embora for mais um vídeo, então vem comigo. Minha gente, hoje eu vou mostrar uma coisa a vocês, uma conquista, né? E vou mostrar o antes e o depois, tá certo? O antes, né? Minha gente, minha benção chegou. Olha aqui a surpresa que eu tava falando a vocês, era isso, ó. Minha geladeira, ó. Em nome de Jesus, né? Primeiramente, agradecer ao Papai do Céu, né? Pra dar força e coragem a gente, pra gente lutar, né? E ir atrás das coisas da gente, né? Que nada cai do céu, nada é fácil, mas graças a Deus a gente conseguiu comprar, né? Com muita luz e esforço. Ó, tô mostrando aqui a vocês. A outra tá ali na sala. Eu vou dar à vizinha, que ela tá sem geladeira. Aí eu vou dar a ela. Por aí, é que tá boazinha mesmo, pegando, né? Tem uns ferrujezinhos aqui, ó. Mas, pra quem não tem, dá pra usar. E agora, eu vou mostrar a vocês em cima, né? Ó. Aqui, assim, ó. A marca que eu comprei foi essa, Panasonic. É boa essa marca mesmo, que eu gosto. Ó, ainda tá lá com umas coisinhas, ó. Ó. Muito espaçosa. É bom que já vem esse negocinho de gelo, ó. Aí, eu perguntei ao senhor, né? Quanto se eu podia ligar hoje ainda. Ele disse que passasse umas três horas, por causa do gás, né? Que eles trouxeram aí ficar balançando, né? Aí tem que esperar. Ó. Aqui, ó. Controle dela. E vou mostrar aqui embaixo agora. Ó. Tá tudo, eu ainda vou tirar esse negócio aqui, ó. Mas, é muito espaçosa. Tem um negocinho do ovo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, minha gente. Grande, muito grande, né? Pra aquela outra. Aqui, ó. As divisorazinha. Ó. Eu amei, amei, amei. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Pra... Ter conquistado, né? Minha geladeira. Graças a Deus. Ó. Bom, minha gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô aqui toda descabelada. Que eu tava lavando o cabelo. Né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.